No mês de dezembro irei pra Goiás Com a minha família passar o Natal E uma das coisas que quero primeiro Rever em Brasília o irmão Jorival Depois em Goiânia com o Marrequinho Visito emissoras de manhã cedinho Inclusive onde iniciei meu caminho Sonhando no ninho do meu ideal A minha homenagem é pura e sincera Pois desde os tempos que eu era um rapaz Goiás me dá força e coragem pra luta É meu incentivo, meu mundo de paz Aqui à distância eu vivo indeciso Voltar muito em breve por lá eu preciso Pra ver os goianos em seu paraíso E o lindo sorriso da flor de Goiás Guardei para sempre um quadro pintado Na tarde vermelha de certo verão Parti de Goiânia escondendo meu pranto E a bordo daquele veloz avião Vi o sol poente com raios dourados Cobrindo milhares de metros quadrados De campos goianos que trago guardados Bem compactados em meu coração Não posso esquecer da cidade formosa Goiânia querida que me amparou Porque nas andanças em busca da sorte Eu lhe devo muito do pouco que sou Não nego a verdade por ser realista Bastei pela vida a perder de vista Aí alcancei a primeira conquista Meu sonho de artista se concretizou E a bordo daquele veloz avião E a bordo daquele veloz avião